A PIVIDA Eu estou de volta com muito entusiasmo Porque mais uma vez Com permissão de Deus Eu estou reiniciando um novo ciclo Um ciclo que a gente Determina lá De acordo com o calendário Por sete dias Então eu estou renovando hoje na segunda-feira Eu vejo aí uma linha que não é de chegada É de saída E eu começo a minha segunda-feira Como sempre Tendo aqui ao meu lado No meu trabalho Na minha oficina De realizações profissionais Eu recebo uma das personalidades Um dos grandes protagonistas Que atuam na cidade De Manaus Eu estou falando de Sabá Reis Uma pessoa Que é muito interessante isso Ele mudou Pelo próprio jeito de ser dele Eu conheço o Sabá há muito tempo Então pelo próprio jeito, estilo de ser O jeito Sabá de ser Ele mudou o título Que todos os seus antecessores Receberam a ocupar esse cargo O título é o seguinte Secretário Municipal De Limpeza Pública Com ele nós não podemos usar esse título Sabe por quê? Porque ele ao longo deste ano inteiro Ele tem assumido Para ele, para a sua equipe Atividades que ele determinou Que por poder cumpri-las Por poder realizá-las Ele disse Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar só cuidando disso aqui Eu vou cuidar de todas essas outras coisas também E isso a cidade de Manaus toda Todos os habitantes de Manaus São testemunhas do que ele tem feito Ele tem uma das maiores E mais visíveis atuações E isso é uma opinião minha agora No governo municipal E isso é muito legal Então é com ele que eu vou falar Nesses minutos que nós temos aí pela frente Sobre a atuação dele Numa secretaria de difícil condução Muito, muito difícil condução mesmo Até porque é uma secretaria Que luta contra uma cultura Que ele está tentando empurrar, melhorar Fazer desaparecer Que é a cultura de achar que Manaus Muita gente pela atitude mostra isso Que Manaus é uma grande lixeira Que a via pública é uma grande lixeira Aí joga tudo no Zigarapé Joga tudo na rua Ele está combatendo isso Com uma equipe daqui E eu tenho seguido de perto O que ele tem feito Vamos ouvir o que ele tem para dizer? Bora ver se eu estou só jogando conversa afora Ou se eu estou falando a verdade Tá bom? Preste bem atenção Nas coisas que ele vai contar para a gente Porque são coisas que tem a ver Com a qualidade de vida Que nós levamos aqui em Manaus Qualidade de vida de todo mundo Não é só deste apresentador Tá bom? O trabalho dele tem a ver com isso Por isso é mais importante Do que muitos, muitos itens Que tem a ver com Essa barra de qualidade de vida Que tem que subir E continuar subindo Sabá? Reis secretário Municipal de limpeza pública Mas também Decorador da cidade Cuidador da cidade Eu tenho vários títulos Que eu posso lhe dar Baseado no seu trabalho Seja muito bem-vindo secretário Primeiro Apesar de tanta chuva hoje na cidade Nesse horário Eu te confesso que Algum tempo atrás Eu reclamava por causa da chuva Hoje em dia eu não reclamo E até agradeço Porque É a natureza Regando todas as praças Que nós fizemos Paisagismo Com esses heróis Da CEMUSP O Edinho à frente E que a chuva Para esses casos Faz muito bem Não deixo de me preocupar Com as pessoas Que moram Em áreas de risco Em áreas que são alagadiças Porque Há sempre a preocupação Do que isso pode acarretar Mas eu quero agradecer A Deus por estar de volta Aqui No portal do Holanda Que eu sei Que milhares de pessoas Acessam esse portal Em nome do prefeito Davi Em nome desta prefeitura Que Só trabalha Eu quero cumprimentar A todos que possam estar Nos ouvindo E nos vendo Dizer que eu Tenho a felicidade De trabalhar Numa área Dessa cidade Em que Acompanhado das pessoas Que me acompanham Dia e noite Todos os dias Faça chuva Ou faça sol Eles estão no batente Eles estão motivados Eles me acompanham Enfim Humberto Desde quando Eu voltei Do meu calvário Eu tenho me dedicado Muito a essa cidade Porque Eu não sei Muita coisa Da vida Eu não falo Inglês Como você fala E muito bem Por sinal Mas igual A maioria Desse povo brasileiro Igual a você Eu só trabalho Eu trabalho Muito Mas trabalho De forma Prazerosa Mesmo um pouco Gripado Eu não tenho Como parar Eu não posso Me dar o luxo De tentar dirigir Essa música De dentro de casa E assim foi No momento Mais crítico Dessa cidade Na covid Quando tinham Emissoras de televisão Do mundo todo Em Manaus A Isabela Todo dia Tinha o que fazer Principalmente No cemitério Tarumã Onde era o maior foco Não dá pra você dirigir Essa secretaria Que trabalha De ponta a ponta De dentro de casa Com o aparelho De televisão O telefone ligado Não tem Aqui o batente É no convívio diário Com as pessoas Com meus parceiros E hoje Hoje em Manaus Fora as obras Que estamos fazendo Na secretaria Lá no parque Do encontro das águas Nós temos 41 equipes De trabalho Hoje espalhados Em Manaus Fora aqueles Que estão de plantão Nos cemitérios Porque Cemitério Não pode ser A vergonha Que era no passado Essa falta De respeito Com quem lá Já estava E quando eu me refiro A cemitério Humberto É a história Que tem ali Eu costumo dizer Que ali não tem Pessoas que morreram Ali só já tem Sentimento E é muito Sentimento De respeito Que eu cuido Do cemitério São João Batista Entre outros Porque lá está Minha mãe Sepultada Lá está Muita gente Importante Dessa terra Está o governador Mestrinho Está o Jefferson Pérez Está o Arlindo Júnior Está o Zezinho Corrêa Tem tanta gente Está o Eduardo Ribeiro Que esses dias O Weiser Botelho Fez uma crítica Lá no cemitério E eu quero aqui Agradecer Weiser Porque ele tem razão Numa cobrança Que ele fez O túmulo do Eduardo Ribeiro Precisa ser bem cuidado Eu nem sei Se ele tem parentes Em Manaus Mas uma historiadora Me disse que não O parente dele Agora Enquanto eu estiver Na Semusp Vai ser eu Vai ser meus colegas De trabalho Porque eu vou dar Uma restaurada No túmulo deste homem Porque ele foi Muito importante Ele é parte Da história Da nossa terra E assim Humberto Uma vez Quando eu estive Em Nova York A minha irmã Me levou na Broadway Me levou na Naquela avenida Do maior Centro financeiro Do mundo Porque eu só via Wall Street É Eu só via Wall Street Na TV Mas eu pedi Para ela me levar Num cemitério E olha Que eu nem imaginava Um dia Estar trabalhando Nesta área Porque eu me envergonhava De ir em cemitério Em Manaus E você ao sair Tinha que estar tirando Carrapicho Da sua calça Da sua roupa Então assim Não é que eu queira Olhar para trás Não Longe de mim Porque eu tenho Tanta coisa para fazer Que eu perderia tempo Se eu tivesse Que olhar para trás Mas amigo Eu estive hoje Humberto Já em todos Os cemitérios Todos Nos cemitérios Urbanos Eu fui no Piedade São seis cemitérios Urbanos Urbanos Eu fui no Piedade Hoje cedo da manhã Antes das seis horas Fui informado agora Que esse temporal Fez derrubar uma árvore Lá dentro Que comprometeu A rede de energia Nós vamos Se Deus quiser Restaurar ainda Hoje Porque amanhã As pessoas Estarão lá Visitando seus Antes queridos Depois eu fui No Tarumã Que é o maior Cemitério Público do estado 240 mil Pessoas Sepultadas 120 mil Sepulturas É lá que nós Temos instalado Cemitério Vertical Que ainda não Começamos a utilizar Já foi inaugurado Ainda não Ainda nem foi Possível Inaugurar Com o sepultamento De alguém Porque nós Temos área No cemitério Tarumã Que podem ser Utilizadas De lá eu fui No Santa Helena No São Raimundo Que tem um visual Para Pronte Reuneio Que é a coisa Mais linda Mas que ele Era muito Acanhado De lá amigo Eu fui No São João Batista Do São João Batista Eu fui para o Morro Da Liberdade Para o cemitério São Francisco E de lá eu fui Até o Santo Alberto Lá na colônia Antônio Aleixo Então assim Eu fui hoje Mas eu vou Permanentemente Humberto Sabe por que cara Rapaz A paz Dos cemitérios Cinco e meia Seis horas da manhã É algo assim Fascinante De você ali Fazer uma reflexão E imaginar Aquilo tudo Sim No cemitério Do Tarumã O Davi Vai entregar Para o Dom Leonardo Arquidiocese de Manaus O mausoléu Da igreja católica Que há anos e anos A igreja Tentava ter isso E não teve Inclusive Eu acho que Por conta disso Ontem Eu e o prefeito Estivemos na casa Do Dom Leonardo Com a presença Do nuncio apostólico Do Brasil Que é um emissário Do Papa Um italiano Que na verdade É o representante Do Papa No Brasil E esse homem Fez questão De conhecer o Davi Imagino eu Porque O Davi É evangélico Praticante O Davi Não é evangélico Só de véspera de eleição E aí você tem que Respeitar E mais do que respeitar Até admirar Na minha opinião A posição do Davi Porque ele não é evangélico De véspera de eleição E eu percebo A igreja católica Com respeito enorme Pelo Davi Tal qual ele tem Pela igreja católica Reconhece Trabalho da igreja Trabalho inclusive Do alcance social Que a igreja tem E por conta disso Nós fomos convidados Para ir para esse encontro Com o nuncio apostólico O prefeito E o prefeito Me levou de carona Por conta da minha Relação de amizade Por eu ser católico E da minha relação De muito tempo Com os bispos Que passaram por Manaus Dom Luiz Dom Sérgio Dom Milton Dom Clóvis Freiner Enfim E agora o Dom Leonardo E muitos padres Que são meus amigos Então assim É de forma prazerosa Que eu volto aqui com você Porque se tem alguém Que é apaixonado Por essa terra Por essa cidade Que quando viaja Mundo afora Gostaria que algumas coisas Que você vê por aí Que você pudesse ver aqui Essa pessoa é você Humberto Essa pessoa é você Sem nenhum favor Você sabe do que é Que eu estou falando E essa E essa tua cachaça Essa tua paixão Por essa cidade Tu demonstraste Ao longo da tua vida Eu sei de quanto Seu Felipe Dau Te chamava pra conversar Pra falar sobre Coisas bonitas Que poderiam ter Em Manaus Mas que nunca tiveram Sim, isso é fato Doutor Felipe Dau Não vai estar mais aqui Mas o Davi Vai tirar do papel Muito legal O Parque Encontro das Águas Que é uma obra De três prefeitos O Alfredo Que desapropriou a área O Serafim Que contratou o projeto Aliás O último projeto Em vida Dessa lenda Chamada Oscar Niemeyer E agora O Prefeito do Morro Secretário Isso é ponto pacífico Essa obra Vai sair Vai sair Humberto E você sabe Que o Encontro das Águas Ele acaba sendo Mais conhecido Mundo afora Do que o próprio Teatro Amazonas Porque Teatro Amazonas Sem nenhum demérito É bonito É importante É glamouroso Mas tem outros teatros No mundo Agora Encontro das Águas É um fenômeno natural Daqui Daqui Só existe aqui Só existe aqui Aí agora Nós estamos arrumando O Davi vai mandar Pavimentar Que bacana A pista Vai mandar fazer Um calçadão Na lateral Vai mandar Eletrificar Iluminar LED E a Semusp Já tomou conta Do espaço Pronto Já fez uma melhora Tá Bom Agora ela tem dono Porque tava abandonado E três anos aí Pra trabalhar Mergulhar nisso Não é isso secretário Na pela frente E deixa eu ser franco E sincero aqui Nesse último encontro Do aniversário da cidade Governador Ilson Lima Fez um protocolo De intenções Com o Davi De repassar Pra prefeitura De Manaus 580 milhões De reais Pra várias Frentes de trabalho Feiras Do Renato Muito bom O Renato Com esse dinheiro Vai viabilizar Muitos postos De trabalho Em Manaus Mas desses recursos O Davi Já tem garantido O recurso Pra fazer o projeto Do Niemeyer No Encontro das Águas E vai ser um local Onde não terá como Quem visitar Manaus Não ir lá Não tem como não ir Posso lhe cutucar sobre uma outra coisa Então o senhor me provocou O senhor me provocou E eu vou reagir Secretário Secretário Por favor Por favor Leve pro seu coração A necessidade De um aquário municipal Um aquário Onde as pessoas Vejam Não só daqui Da cidade de Manaus Do estado do Amazonas Do Brasil Mas que as pessoas Parem de ver peixes mortos No mercado Que estão sendo mostrados Pros turistas Há anos Que turistas Vêm do mundo inteiro Duas mil espécies De peixes E os turistas Só vêm peixes mortos No mercado municipal Pense nisso O senhor falou No Felipe Dau No jornalista Felipe Dau Um dos sonhos dele Foi justamente Um aquário municipal E o senhor sabe Eu trabalhei com ele Um pouco Quando ele quis avançar Nesse sonho Mas pense nisso Secretário Pense nisso Humberto Deixa eu lhe falar uma coisa Tem algumas coisas Que a gente vai vendo Acontecer na cidade E eu fico Dizendo Meu Deus Tinha que ser o Davi É um cara Pé no chão Simples Igual a nós Mas trabalhador É um azougue Não para A gente se encontra Com o Davi Dez da noite Para ver Obra sendo feita De asfalto Por exemplo A gente se encontra Para estar No mercado De madrugada E aí amigo Tu sabe Não precisa estar Falando mal de ninguém O Davi Não encarna Aquela imponência Aquela pavolagem Da autoridade O Davi Fala com pessoas Simples O Davi Reencontra com pessoas Do morro Lá no bairro Armando Mendes Ele fala das pessoas Pelo nome Humberto Eu me lembro de ti Ele fala o nome Da pessoa Então assim O Davi Quando vai a câmara Rapaz Da tribuna Ele nomina Ele nomina Ele nomina os vereadores Um por um E são só 41 Humberto Só 41 Eu posso não Lembrar de todos Mas eu não esqueço Do Davi Que é meu filho Pelo menos Do Davi Que inclusive É o presidente da câmara Mas deixa eu lhe dizer Uma coisa Você sabe aquela área De terra Que tem do município Ali perto da CEMED Onde já foi o balneário Do parque 10 Sim, sim, claro Que quase o Arthur Vende aquilo Antes de terminar A gestão dele A leiloando Onde tem aqueles chapéus De palha Por ali Tem um anfiteatro Ali por trás Sim, sim Eu já sei onde é O desejo do Davi O desejo do Davi É aproveitar Aquele espaço Para ele construir Este aquário Que você fala Magnífica notícia No local bem centrão Da cidade Muito bom Para que todos Possam ter acesso E eu já dei Uma limpada Lá com a CEMUSP Ali pelo mês de janeiro Antes de eu ter pego A COVID Já está na hora Da CEMUSP Voltar lá assim Num sábado E num domingo E dar uma pegada Para a gente limpar Toda a área Que é onde vai nascer Se Deus quiser Porque nunca mais Saiu da minha cabeça Aquela conversa Que nós tivemos Eu, você, o Renato E o Felipe Dal Júnior Você falou uma coisa Rapaz Que Aquilo que você disse aqui Não é possível A gente ver Nossos peixes Só na banca Sim Do mercado De venda De venda De venda Porque a gente Vê fora daqui Os nossos peixes Sim, é verdade Vê fora nos aquários No mundo afora Mas não vê aqui Não vê aqui Não vê Os grandes aquários Tem a ala amazônica A ala aquática amazônica E nós não temos um aquário Não tem um Então, olha só O Davi era para ter vindo aqui com você Mas no dia que estava marcado Para ele vir aqui O Delano, seu irmão, faleceu Sim, sim Fato E teve que transferir Eu vou dizer para ele Que mesmo ele vindo uma vez aqui agora Ele vai estar perdendo para mim De dois a um E antes que ele pegue de três Que ele venha logo aqui Que ele venha logo aqui Porque você e seu telespectador Estão precisando Conversar Ouvir o prefeito de Manaus Então, Humberto Esse aquário O Parque Encontro das Águas Rapaz, o Davi tem que vir aqui contigo Para te mostrar O que ele vai construir Na Ponta Negra A hora que ele quiser Ele é nosso convidado Humberto O que o Davi vai construir Na Ponta Negra É um negócio assim Fenomenal para a nossa cidade E essa cidade merece Viadutos que ele vai construir No ano que vem Quando ele estiver operando E trabalhando O orçamento dele O orçamento dele Vai ser maior Do que o Arthur deixou Perto de dois bilhões de reais A mais Puxa vida Com tudo que o Davi administra Parecido Governador mestrinho Entendi Com muito cuidado Com muito zelo O Davi já tem uma boa grana encaixotada Que ele não pode gastar Por conta do orçamento Que o Arthur deixou engessado Como se assim ele quisesse Dar uma travada no Davi Ainda assim Com esse orçamento A menor Você é testemunha Eu ouço todos os dias Rapaz Tem coisas Que não tem preço Hoje a Rosa dos Anjos Pegou um táxi Um Uber E o cara foi deixá-lo Na secretaria Aí ele Conversando com ela Quando ele entrou Na secretaria Que ele viu a Semusp Ele disse Eu queria conhecer o Sabarris Pessoalmente Ela foi atrás de mim E me trouxe O nome do cara é William Ele disse Olha eu queria lhe conhecer Porque ontem eu peguei um turista De Belo Horizonte E ele me disse Que fazia mais de três anos Que não vinha a Manaus Ele disse Como a tua cidade está limpa Está bonita Está bem cuidada E eu queria lhe dizer isso Porque eu não tive como dizer Para o cara Que eu lhe conhecia Agora eu vou lhe dizer Mas eu estou muito feliz De ter entrado aqui Porque essa sua secretaria É um luxo Foi isso que ele disse Muito bom Muito bom Humberto Então essas coisas Não tem preço E para um pé duro Como eu Um homem que Não é feito Gloseimas Outras coisas O reconhecimento Do nosso trabalho O meu e da minha patota Não tem preço Isso me satisfaz Isso me renova Que eu nem preciso Cortar o cabelo Como você Para ficar mais jovem Olha aí Olha só Então bicho Prazer enorme Estar aqui contigo Secretário Uma coisa que eu gostaria O senhor estava falando Eu estava atento E que é preciso Também fazer Uma sugestão Respeitosa Ao governo Do Davi Do Davi Almeida É o seguinte É que Não adianta Preparar uma cidade Como está sendo preparada Com todos esses projetos Magníficos Do aquário Do encontro das águas Se também Não for preparado Aquele Todo Uma estratégia De divulgação No exterior De divulgação No Brasil De uma Manaus Que hoje Está exuberante Está bela Está magnífica Então Que essa preocupação Se volte também Ao órgão oficial De divulgação Para que essas notícias Sejam Sistematicamente Nos grandes eventos De turismo No mundo inteiro De turismo no Brasil A cidade seja bem divulgada Porque não existe Uma tradição De divulgação Profissional De Manaus Manaus Agora está ficando Bela A cada dia Vamos divulgar Mais profissionalmente Essa cidade É uma sugestão Que eu queria lhe fazer Eu lhe agradeço E eu vou lhe dizer Uma coisa O Davi Por dois momentos Já foi convidado A palestrar Fora do estado Eu devia ter um convite Para ir ao exterior E acho que no momento certo O Davi Vai fazer isso Mas eu te compreendo A necessidade Profissional De a gente Vender melhor A nossa cidade Seu recurso É uma sugestão Agora Asfalto novo Muita gente Perdemos Mas nós precisamos Fazer tudo O que nós estamos Fazendo Inclusive Por eles Eu perdi um amigo Que eu já te falei O Macabe Que foi meu assessor Na Semus Que ele não conseguiu Receber nem o primeiro mês De salário Então eu tenho Que me dedicar aqui Também Por ele Pelo Maca Porque se ele estivesse aqui Ele estaria comigo Agora aqui No estúdio Aqui do lado Me aguardando Que ele era Uma espécie assim De minha sombra Então essa cidade Ela está fazendo Essa virada E acredito Que o Natal Que a prefeitura Vai apresentar Para Manaus É um Natal Que fará com que A Tereza Jucá Prefeita de Boa Vista Reconhecida Uma grande prefeita Com uma enorme avaliação Para ser governadora Ela vem de vez em quando Em Manaus Ela procurou E encontrou o Davi Ela disse Davi A tua cidade Está muito bonita A tua cidade É um reconhecimento Vamos fazer um acordo Vamos fazer um acordo Secretário Você vai voltar aqui Comigo antes do Natal Para nós falarmos Especificamente O que vai acontecer No Natal Mas eu quero saber Agora por que Você está de verde Acabou o nosso tempo Mas eu quero saber Por que você está de verde E qual é a grande notícia Que você tem a dar Para a gente Sobre um assunto Que nós estamos batendo Aqui na Hora do H Já há algum tempo Inclusive com o Michel Ribeiro Lá da Amec Olha aí Olha quem está aqui Olha a Belinha Está aqui Que bacana A Belinha entrou em cena Com Poderia levantar Só um pouquinho Belinha Obrigado Ela entrou aqui Com este cartaz Magnífico O que significa isso Esta árvore linda Ela está ali atrás Na curva do amarelinho Esta outra Que está aqui É Essa é a cor do mosaico Inclusive a roupa Aquela tal Olha aqui Para combinar Este é o verde Que eu estou hoje É em homenagem A tudo que a gente está Trabalhando Para preservar O nosso meio ambiente Conto mais variados Projetos Que a Semusp Executa Mas este daqui Foi uma sugestão Sua Naquele dia Que nós nos encontramos No Bolevar É verdade Com o filho do Maneca Que é juiz Luiz Cláudio Sim Quando ele me repassou Uma muda de flamboyant Para replantar No Bolevar E você me disse Sentado na beira Da Sargento Sabar Se couber Faça um concurso Da árvore mais bonita Em Manaus E eu tinha a sugestão Desta E daquela mangueira Do Da Dejalma Com o Bolevar Então A partir de segunda-feira Estarão abertas As inscrições No site Da Semusp Para quem quiser participar Vai ter uma premiação Em dinheiro Que eu não posso falar Aqui agora Mas o valor É razoável É atrativo E Essa sugestão Foi sua E as boas sugestões A gente tem que acolher Qual é a intenção Disto daqui É fazer as pessoas Prestarem atenção No que é nosso Humberto A rua mais bonita Para mim Que tem no mundo É o Getúlio Vargas Pelo que ela é Sabres Lindas Que agora Eu vou cuidar Da parte de terra Eu vou cuidar Daquela calçada Para dar uma melhorada Naquilo Então a Bela Quer dizer O senhor não pode Divulgar o valor É assim com o pau O valor É assim com o pau Quem vai dar O valor Da premiação É o É o Michel Um amigo nosso Que é dono da MEC Então tá Tem problema Nenhuma Já veio aqui Não Já veio aqui A engenheira Ambiental da MEC Falou sobre o concurso Ela contou tudo Eu lhe perguntei Por que Você não ia dizer o valor Sabe por que Eu pensei que tinha aumentado Agora vai ver Aumentou o valor Mas é isso mesmo Cinco mil reais Cinco mil reais Vai ter uma banca julgadora Com várias pessoas Inclusive você Que foi quem sugeriu Cinco pessoas Cinco mil reais É a premiação E o vencedor Vai ganhar Agora nos ajude Plantando uma árvore Aonde você puder Agora Segunda-feira Dia 8 Vai ter E aí No Instagram Da Semusp Vão ter todas as informações A partir de semana De segunda-feira Isso Mas começa na segunda-feira Ok Fazer uma foto Da árvore Uma foto da árvore Isso Vou achar bonita Isso Vou colocar nas redes sociais dela E marcar a página Da secretaria Da Semusp E a página Da Amec Da Amec Da Amec Ok Hashtag a árvore Mais linda de Manaus Isso É isso Rapaz Já apareceram tantos A boca pequena Eu imagino Eu imagino Secretário Muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho E eu sei que segurança E tranquilidade Garantidas Para mais de 500 mil pessoas Amanhã Que irão visitar o cemitério Todo cemitério Tudo garantido A prefeitura tem mil pessoas Envolvidas nessa operação Muito bem Nós vamos ter Som ambiente nos cemitérios Colocado pelo Alonso Muito bom Pela Manaus Cout O IMU vai cuidar do trânsito O Renato Júnior está cuidando Daquela questão das pessoas Que aproveitam Para fazer o comércio De venda de flores Velas Nas portas do cemitério Eu já andei em todos Está tudo funcionando Maravilhosamente Bacana Secretário Parabéns para você Sabarreios E para toda a sua equipe Que está botando para quebrar Turma bota no topo Igual a minha banda de jazz Está quebrando tudo Está quebrando tudo Obrigado Valeu cara Um abraço Muito obrigado Muito obrigado Gente por hoje é só Deu carinho para todos vocês Falar com a Holanda Que esse programa também Filho não esquece De levar o casaco Tá bom mãe Te amo Apivida é medicina E odontologia inteligente Para todo o Brasil Com inovação Tecnologia E acolhimento Para entregar a saúde Que você merece Apivida Saúde para valer Tchau E aí Tchau 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 O que é isso?